Olá meninas, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra fazer um top 5 pra vocês de batons nacionais. É isso mesmo, gente. A Nina Magri, que é uma blogueira também, pra quem não conhece eu vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês. Ela criou esse top 5, certo? E hoje eu vim aqui responder ele pra vocês e mostrar meus 5 batons nacionais queridinhos do momento, tá certo? Então, quer conferir? Bom, gente, pra começar, eu separei um batom que eu sou apaixonadíssima por ele, que é da linha da Dylos Matte. Aliás, eu adoro esses batons matte da Dylos, certo? E esse daqui é o 26, na cor Romã, certo? Ele tem essa cor bafônica de linda, olha isso. Não é lindo demais? Então, esse daqui... Ah, e uma coisa importante pra falar pra vocês, que esses batons matte da Dylos, eles são super pigmentados e eles têm uma duração super legal, assim, por ser batom nacional e um batom baratinho, eles têm uma duração ótima, ótima, ótima e eu super recomendo, contanto que esse daqui está no meu favorito, certo? O quarto batom favoritinho nacional é esse daqui da Eudora Soul, da linha Matte da Eudora Soul. Gente, é um monte de batom matte, né? Porque eu adoro batom matte. E a cor dele é esse daqui, ó, Fosco Red Kiss. E ele é simplesmente lindo! Olha só como que ele é lindo, gente, super, super, super pigmentado. Tem resenha desses batons lá no blog, já, pra vocês acompanharem. E ele é lindo, vermelho, fosco, ele lembra um pouco o Rubiu, tá? Tipo, digamos que é um primo baratinho aí do Rubiu. O terceiro batom nacional é esse daqui da, quem disse, Berenice, que é o batom matte coralíssima. Gente, também é matte, ó, e não foi de propósito, tá certo? Eu separei, assim, aleatoriamente pelos que eu mais uso de verdade. E eu tô vendo aqui que são todos mattes. Olha só que lindo que ele é. Tem resenha dele lá no blog também. E a duração desse batom é incrível, incrível, incrível. Adoro esse batom. Outro batom que é queridinho, o segundo, é esse daqui da Tracta, da linha de blogs. Esse daqui é o Vício Feminino. E, gente, eu sou simplesmente alucinada e apaixonada por esse batom. Olha, eu comprei agora, no final do ano passado, eu acho, quando lançou. E tá acabando, tá acabando não, já tá na metade. E eu uso ele muito, 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 principalmente no meu dia a dia. Ó, vou mostrar aqui a cor pra vocês. Que é esse daqui. E o legal dele é que, tipo, ele dependendo da luz, eu tô usando ele hoje. Tá vendo que aqui na minha mão, ele tá um pouco mais rosa. E na minha boca, ele tá um pouquinho mais coral. E eu adoro isso, porque ele realmente tem essa proposta de mudar um pouco da cor, assim, dependendo da iluminação e tal. E amo, amo esse batom. Ele é super hidratante. Ele não é matte, tá, gente? Mas ele é super hidratante. Adoro, hidrata super meus lábios. E o primeiro batom do Top 5 é da Dylos Matte também, que é o 06, que é o Cupcake. Gente, olha só, o meu tá acabando. E eu uso muito, 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 muito ele. Ele é um rosinha. Ele parece o do vício feminino, da Tracta. É esse daqui, só que ele é um pouco mais... Um pouquinho mais escuro. O vício feminino é esse daqui, ó. É esse daqui que eu tô falando, que é o da Dylos Matte. E eu uso muito ele no meu dia a dia também. Tá certo? Então, esse daqui, gente, é tudo rosa, né? Tem um vermelho. É porque eu adoro batom rosa. É, enfim. Bom, esses foram meus Top 5 de batons nacionais. Espero muito que vocês tenham gostado. Ah, gente, no blog, e eu vou tentar deixar aqui embaixo também, vai ter uma lista de algumas blogueiras que vão responder esse Top 5 também. A Duda Mega, a Nina Magri, a Coisas de Jéssica. E a Jéssica Makes já respondeu. Então, assim, todo mundo corre lá pra conferir quais são os Top 5 batons nacionais dessas blogueiras amigas lindas também, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aqui em gostei pra me ajudar a divulgar esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra acompanhar todas as novidades, tá certo? E deixe em comentário aqui lá no blog qual que é os batons nacionais favoritos de vocês, porque eu quero saber e já vou acrescentando na minha wishlist, tá certo? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!